É verdade, esse vídeo não é um clickbait. Eu realmente fiz um jogo do Paulo Muse. Depois de meses, anos de trabalho, de um homem só, eu finalmente concluí o jogo do Paulo Muse. Tá, tô zoando, foram dois dias, mas sim, eu fiz o jogo do Paulo Muse e é um Dating Simulator. Pra quem não sabe, Dating Simulator é tipo aqueles jogos de encontro que você tem que conquistar o personagem através de vários diálogos e ações. E eu fiz esse jogo só que do Muse, um Muse Dating Simulator. É um jogo que suas escolhas contam muito pra resolução da história e com nove finais diferentes. Então se vocês acham doentio os memes que eu faço no YouTube e no Instagram, isso vai transcender tudo que vocês já viram. Mas esse vídeo eu não estou sozinho, eu estou muito bem acompanhado do Maromba MP4, a página e canal mais doente da Maromba junto comigo, é claro. Serião, se inscrevam no canal dele e sigam ele no Instagram, o cara é bom pra caralho mesmo. Mas enfim, pra não ficar sem graça, eu criei o jogo, eu vou colocar ele pra jogar e vocês vão ver a doença desse jogo. Mas eu recomendo que vocês abram na descrição o link do jogo. E por último, eu recomendo muito que vocês joguem isso no computador ou notebook, porque no celular as imagens bugam, mas ainda é jogável. É isso, vamos pro vídeo. Paulo Moves e Dating Simulator, pode começar? Pode, mano. Não demorou. Não sei. Atenção! Este jogo é uma história com diálogos e escolhas. Que essas escolhas... Porra, aí o português deu uma falhada, né? Você acorda pela manhã, o que você faz primeiro? Assista o BNTC, é claro, museira. Assista o Bodybuilding sem treta. Pra ficar MBC o resto do dia, eu vou tomar um café da manhã. O cara já fez logo o merchandising, foda-se. Eu vou fazer três horas de cardio pra conquistar o mundo de um dia. Três horas de cardio, mano, você vai virar definhado. Vou mandar uma DM pro Ramondino porque eu sou fã dele. Não, ele não responde? Vou xingar o Roberto mentalmente por roubar o homem dos meus sonhos. Mano, eu vou ser sincero. O que que eu faço, né? Ó, cada escolha importa, cara. É, não, com certeza. O que que eu faria seria tomar meu café. Mas se for pra conquistar o museu, eu ia assistir o BNTC. Mano, Nick Walker cagando, velho. Vai tomar no seu c... Referência, mano. Essa carinha dele. Pra quem sabe, sabe. Desde que você se empolgou e enrolou muito, tá quase no seu horário de trabalho que você faz. Mano, eu vou... Aí eu pego... Eu sei que é difícil, mano. É complicado, são várias escolhas. É mais fácil o Enem. Você tá emocionado? Com certeza. Não, eu tô quase chorando. Eu vou deixar um vídeo sobre a leucina pra mostrar pro músico, caso eu encontre, e daí eu corro pro trabalho. Se eu encontrar um músico, eu falo, Olha a música que eu tava vendo, olha só. Leucina. Porra, aminoácidos. De quem nunca. Indo ao seu destino, uma foto do musicário da sua carteira no chão. O que você faz? Mano, eu pego, é lógico. Pego, dando esse meu trabalho. É só uma foto, eu vou pegar não. Fotos são laços, com valores emocionais. Meu chefe pode esperar três segundos pra eu pegar a foto. Meu trabalho é Juan. Porra, Juan, velho. Fotos são laços emocionais, né, cara? Meu chefe pode esperar três segundos. Com certeza. Boa. Peraí, rapidinho que deu hoje. Antes que eu possa fazer qualquer coisa, o Rafael Brandão chega e diz numa cidade absurda de Mac 20 sobre os céus e aterrisa do celular. Gente, isso. Peraí, você pode deixar uma foto do musicário no chão. Sabe quem eu sou? Eu não estudei em colégio bacana, não ganhei um carro quando eu tinha 18 anos, andei de bozão. Mano, peraí, essa é uma referência a alguma coisa. Na Batalha dos 80, o Muzi, ele fala essa frase, mano. Eu não estudei em colégio bacana, eu não ganhei carro quando eu tive 18 anos, mandei de bozão. Nossa senhora, aí você pegou a referência da referência, né, cara? Eu tenho problema. Você tem? Eu vou colocar... Bom, embora se eu tivesse que conquistar o Muzi, eu ia falar essa frase que ele falou na Batalha dos 80, né? Mas eu não conheço, mas é só pra dar pro Muzi, então tá de boa. O que é isso aqui? Brandão, não parece nada contente. O que você disse? Você começa a andar em sua direção, o que você faz? Corro, choro, me defendo, vejo meu último bem no descendo celular, pego esse vídeo da minha mãe, pego minha foto do Muzi. Eu já peguei a foto, demônio! Aqui, ó, antes que você possa fazer qualquer coisa, ou seja, você não pegou a foto do chão. Ele chegou antes. Aí mais 200 que ir. Mais de 200. Ah, pego de novo, caralho, acabei de derrubar o bagulho, porra. De repente surge a sua frente um peitoral tão largo capaz de cobrir a situação de você. Mano, é o All Might, tá ligado? Sim. O Muzi aparece entre mim e o Brandão e diz, Rafael, não se aproxima mais, como você reage ao Julião? Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou me expulgando, velho. Mano, eu gosto muito do sofá do poxa. Ele tá feliz, velho. Do herói. Rafael, o Brandão responde, tá bom, já que você foi educado, vem, bode deixar você ir em paz, o neguinho. Mano, parece uma tortuguita, viado. Vai tomar no cu. Ele tem pescoço, mano. Tá baluco. Ei, jovem, você tem noção disso? Você tem a mínima ideia do que eu vou fazer com você agora? Esse daí tá parecendo um discurso de filme erótico. Meu Deus do céu, Berg. Me desculpe, doutor. Não tenho. O que você vai fazer agora? Mano, tem demência? Ah, eu não ia dizer nada. Eu ia ficar esperando ele falar... É, então, eu ia ficar... É uma pergunta retórica. Eu não sei o que ele vai fazer comigo. Deixa eu desespirando esse dia. Eu vou te levar pra tomar um café, beleza? Ainda bem que não é um suco de laranja, né? Que demência, cara! A situação que você acabou de passar, vamos lá, bora, beleza. O Ed, bora. É, quando vocês chegam, a garacidade chega e o... É, você tá vendo que a dicção tá em dia. Os caras mandaram uma vez lá atrás dele, sério? E o que você pede? Um aí da Grove com cupom BB100. Você consegue o desconto bacana e ainda apoia o nosso trabalho. Aquele jabá fera, né? Ó, só vou esclarecer uma coisa aqui no vídeo já. Essa alternativa, você tem que pensar... Tipo, é um whey, tá ligado? Faz sentido você pedir um whey pra conquistar o Moose. Então, não é porque tá o jabazinho aí que é... É você tem que clicar nisso, tá? Então, você tem que pensar logicamente aí nos alimentos. Ah, mano, é o Moose. Eu sei que o Moose gosta muito de café. Você viu que tem o Blue Nitro ali? Eu vi, eu tô tentando me disfarçar. Mano, aqui é o Blue Nitro. Oh! Mano, mas se eu fosse tomar um café, o Moose me chamou pra tomar um café. Por que que eu vou pedir um whey? O Moose ia falar, mano, você idiota. Eu ia pedir um caputinão aqui, eu tenho bom gosto, tá ligado? Aí, ó. Eu ia pedir um... O Moose então pede o mesmo pra ele. Aí, viu? E ele te pergunta, claro, calmamente. Você tinha uma foto minha, viu? Vem a carinha do Moose, gente. Nossa, a carinha... Eu sentava muito. Meu Deus do céu. Ô, Moose, se você ver isso... Se você ver isso, por favor, eu acho que a chance é mínima, mas se você ver isso... Não quer dizer nada, tá? É simplesmente uma... Eu ia nessa, hein? O Moose acha engraçado. Ah, e o Moose é muito bom. Ele disse que o Roberto liberou uma folga pra ele, então não tem problema ele fazer companhia pra você. Bom. Então o Moose te leva pra treinar no CT e te ensinar um pouco sobre leucina e miostatina. O pior e inesperado acontece. Eu ia correr pra salvar o Moose. Eu ia correr pra salvar o Moose. Eu ia correr pra salvar o Moose. Eu ia chegar na voadora. Antes que qualquer coisa possa ser feita, o Pinduca sai pelo teto com o Moose e foge. Mano, o Pinduca overpower demais. Quem que bufou o Pinduca, tá ligado? Eu bufei o Pinduca. Infelizmente o buraco no CT foi tão grande que agora tá afetando a estrutura do local e parece não ser mais seguro lá dentro. Antes que você possa correr pra fora que você... Roda-se o CT. Minha mãe do céu! Eu tento verificar a direção do Pinduca que foi ao sair. Mano... Essa é difícil, cara. Essa é difícil. Eu ia tentar ver a direção que o Pinduca foi e ia também gritar pra todo mundo correr. Mas eu acho que assim, cada um por si e Deus por todos, né? Cês tão vendo um buraco enorme lá em cima, cês não vão correr, cês são burros. Então eu vou verificar a direção. Infelizmente o CT desabou. Mas apenas o Ramon estava no momento lá dentro de conseguir sair assim como você. Eu te digo o seguinte. Mano, torci meu tornozelo. Você terá que salvar o Moose. Eu sei, eu tava indo fazer isso, hein? Claro, Mestre Dino, teu cu. Ok. Como vamos fazer isso? Não sei se tô afim. Claro, Mestre Dino. Com certeza. Amundino diz. Fique tranquilo. Estou incapacitado, mas irei de treinar para que você seja poderoso o suficiente para enfrentar Brawler e Pinduca, o tiozão do Pump Eterno. Vamos. Mano, aonde isso vai chegar, tá ligado? Ó, vamos, lindão. Quem tá batido isso daí, caralho? Dois meses depois, é uma manhã de treinamento rigoroso. Escolhi o último exercício do treinamento final. Tá, eu ia, porra, se fosse pra lutar contra o Brawler e Pinduca, se ele conseguiu... Ó, força bruta não ia adiantar, porque o Moose já tem. Então, eu ia precisar de técnica. Eu ia de flexão de um dedo. Escolhi o objeto pra ser levado no... Pra salvar o Palomuzio. Pasto de Mendoim, sabor meu co... Aquele jabazinho. Mais sábia pra eu poder salvar o Moose. É um cartão do Renato Cariene. Vou comprar uma Glock 38 carregada. Ramon, eu te mostro o mapa de onde foi sequestrado o Palomuzio. Vocês irão até lá. Ramon, estará à distância pronta pra dar o suporte. Que suporte, meu Ramon? Você que me treinou. Você que tem que me ajudar a fazer o bagulho pá mesmo. Ah, Ramon tá lesionado ainda. Puta, é o Neymar. Então, tá tudo nas suas mãos. O meu carro parece ser um restaurante fino. Escolhi uma roupa pra ir. Poderia ser o Leo Stronda, tá ligado? Daquela de pique blinders. Eu vou de pica blindada. Eu vou de pica blindada. Você falou dele. Você chega no restaurante, rapaz da recepção. Pergunta pra você que... Eu acho que eu quero entrar no restaurante. Não fiz exato, será que seria possível entrar mesmo assim? Me vê uma mesa aí. É, vou ser educado. É o Leo Stronda, né cara? Tá certo. Mas você levado até uma mesa, o garçom te atende. O que que você vai pedir? Eu não quero pedir nada. Eu quero só salvar o Muzi. Mas você tá infiltrado, né cara? Você tem que ser agente de acordo. Eu vou pedir... Vou pedir esse cabelo de polvo aqui. Porque eu não faço ideia do que é aquilo ali. A Monty faz uma chamada de vídeo. Mano, o Pinduca parece estar acima de você nesse edifício. O Muzi provavelmente estará com ele. Deu um jeito de subir. Eu vou subir disfarçado. Porque o Pinduca não vai saber que sou eu, mano. Tá certo. Ao subir você se depara com uma porta que parece um cofre, como você faz. Usa maçaneta e dá uma bica. Usa maçaneta, né caralho? Tá certo. Ao entrar... Você se depara com uma porta que parece um cofre. Desculpa, irmão. Eu tenho problema. Eu entrei nesse jogo com menos 100 de massa encefálica. A meta é chegar a menos 1000. Eu estou atualmente a menos 900. Pinduca no frigorífico. Beleza. Quem é você? É... Onde está o Paulo Muzi? É, vamos direto a fala de filme. Tem áudio peruca. Tá diante de você, diz. Estão... Uma câmera de congelamento. Estou preso nela 5 dias. Pois não tem calor do lado de dentro. Eu me tranquei aqui. Mano. Caralho, tá burra. Esse que você repara que também se trancou na... Gelado. O brandão. Foda-se. Pinduca diz. Você também se trancou aqui. Agora estou mais distante ainda do meu objetivo. Vamos ver quem morre primeiro agora. O que você diz? Onde está o Muzi? Eu já perguntei essa porra. O Braulio é... É surdo, cara. Como você está vivo aqui 5 dias? É, eu vou perguntar qual é o objetivo no final dele. Vamos trocar uma ideia, né? Já que nós vamos tentar trancar. O motivo pelo qual o suporte se friu. E perdi meu cabelo. Essa partida também é bonitro. Fonte enorme de poder. Capaz de transcender tudo que você pode imaginar. Também apenas um pouco. Mas foi nesse dor dos Estados Unidos. Sumiu. E nunca mais encontrei a bonitro. Essa é a minha missão. O objetivo do qual eu peguei do Torpolo Muzi. Espero que ele me ajude buscando pelo Bonitro. Eu havia visto... Olha. Callback. Aqui, olha. Callback. Eu havia visto o café. Eu estava vendendo do café, tá ligado? O Braulio é burrão, mano. É, velho. Em vez de tomar um café, né, mano? Mano, eu não tenho nada contra o... Se o Muzi está bem, eu não vou querer matar o Braulio. Não vou falar para ele que viu o Bonitro, porque senão ele vai querer ir atrás do Bonitro. Então eu vou perguntar onde que está o Muzi. Ramon aparece com a porta arrombada e diz abrir essa porta. Mano, era só abrir a porta por fora. Ramon rapidamente neutraliza o Pinduco. Mas devido a suas capacidades sobre-humanas do Bonitro que tornou... E que tomou antigamente, não está ficando inconsciente. Mesmo que eu mato a Leão do Dino. Finaliza o Pinduco imediatamente. Finaliza ele com uma voadora ou utiliza o objeto que trouxe e dão um golpe de certeiro na cabeça. Eu vou jogar o cartão do Cariane na cabeça. É uma opção, cara. Finaliza com uma voadora. Com o Pinduco neutralizado, procuramos pelo Paulo Muzi no prédio. Finalmente vocês encontram um Muzi. Infelizmente ele está com um mercenário no porão do edifício. O que você faz? Mano, stealth, né? Com certeza. E a agachada das costas do guarda-costas. Mano, o que está acontecendo com o Dino que está dando um batalhão em todo mundo? A gente está protegido e o Ramon já tinha neutralizado o guarda. Apenas por semanas para que o estudante... É, isso daí é verdade, né? Se ele podia fazer isso... Muzi... É um bom suporte, né? O Carlos diz o seguinte... Ramon, e você? Por que vocês estão aqui? Prosseguir. Ramon responde... Na verdade quem veio ao resgate foi esse aí. Eu me machuquei e treinei eles desde aquele dia para te salvar. É verdade, é verdade, é verdade. Muzi diz... Você é aquele jovem daquele dia? Por que você foi tão longe para me resgatar? Mano... O Jorlan, velho. Tem o Jorlan. Jorlan. E Jorlan. Eu ia ficar com vergonha. Eu ia desviar o olhar. Pelo menos você não está à vontade para responder isso. Aqui é um restaurante, né? Que estamos comigo para bater um papo. Nossa. Só vamos. Não, eu ia pensar nossa, mas eu ia falar bora. Ele já se vestiu? Sim. Prepare para a última e próxima decisão. Muzi pergunta. Agora que estamos aqui, a gente está mais à vontade para dizer o que você quer? Muzi. Apesar de não nos conhecer, você é muito especial mesmo para mim. Muzi, eu sempre mesmo te amei. Muzi, podemos ser meus amigos? Você mal me conhece, mas estou assistindo bem no TC. Para o Tânio Especiais, obrigado. Muzi, eu te amo. Maluco, quem te foi escolher isso daí? Está aí passando muito mal da cabeça, velho. Muzi, eu gosto muito de você, mas eu amo mesmo Ramondino. Não, Ramondino é meu brother. A Roberta, ela pode ser feliz bem longe de você, Muzi, que acha. Não, ele não ia aceitar isso, de forma alguma. Você é um bicho, eu te odeio muito. Sua última escolha, cara. No jogo, todas as escolhas pesam por igual. Então, por exemplo, essa escolha final, ela não pesa mais que as outras. Tipo, pra caralho, assim. Então, o que mais importa é tudo o que você fez. Aí você pode tentar dar uma mudada ali de destino ali. Mas o que importa é todo jogo. É difícil, cara. Eu falei. Esse é um dos finais especiais, pô. Ah, esse é um dos finais especiais? Sim. Ah, então eu fui bem. Sim, são quatro finais de rejeição. Ou seja, você não foi rejeitado. Está positivo, cara. Olha só, os caras estão... É, estão comentando mesmo, cara. Mano, você tem demência? E aí, mano, você perdeu quantos neurônios com esse joguinho? Ah, cara, eu acho que totalizando aqui, eu cheguei próximo do meu objetivo, que era menos mil. Galera, então é isso aí. A gente jogou aí o jogo que eu criei de simulador de encontro do Paulo Muzi, essa aberração. E o Maromba MP4, ele provavelmente perdeu metade da massa cinzenta da cabeça dele. Ele provavelmente vai morrer em alguns dias por falta de neurônio. E, se você gostou do jogo, vai estar o link aí na descrição, igual eu já falei no começo do vídeo pra vocês. Até mais. Até o próximo vídeo, deixa o like. No baile nós é mídia, no baile os meninos marolam, apertam o balão. Acende, puxa, prende, solta. No babão tá o copão, whisky, Red Bull. Na outra, o lança perfume. Comentei mais um. Comentei mais um. Comentei mais um. Comentei mais um.